Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mancela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire. Hoje dia 16 de fevereiro e hoje tá chegando aqui, mano, o evento login de carnaval do Free Fire, mano. Teve um inscrito que perguntou quando que a gente iria ganhar esses bichinhos aqui. Pois bem, mano, chegou o dia, né? Do dia 16 até o dia 21 você vai tá ganhando esse aqui, ó. Ticket Royale dos Namorados usado somente no Royale Amor Cibemético, né galera? Então essa é a primeira notícia de hoje, já deixa um like aí pra tá ajudando a gente aqui a tá trazendo sempre novidades pra vocês, explicando os eventos, né? Porque essas novidades, cara, já estão nos jogos, a gente só vem aqui explicar o evento certinho pra galera, tipo, se não perder tempo, né? Então a gente já traz aqui de primeira mão explicando certinho os eventos, né? Agradecer de coração aí ao Snatch. Galera, o canal do Snatch tá aí, é o canal parceiro aqui meu, tá? É o único canal que eu faço divulgação é do Snatch, porque a gente já tem uma amizade há muito tempo E a gente tá sempre se ajudando um ao outro, galera, então passa lá que ele também traz aí notícias, vazamentos, dicas e tudo mais no canal dele Então o link tá aí na descrição, beleza, Snatch? Um abração aí, valeu, mano? É o Júlio lá do Snatch Galera, então, chegou o evento Login do Carnaval, tá? Você vai tá fazendo o Login e vai tá ganhando aí, né? Cinco, cinco tickets Royale dos Namorados, além de paraquedas, esse paraquedas é muito da hora, né? Tem um cartão de teste dessa máscara O que que é o cartão de teste, bicho? Às vezes as pessoas ficam na dúvida Cartão de teste é que você vai usar essa máscara por tantos dias Normalmente, se eu não me engano, essa aqui acho que é três dias E você vai tá usando essa máscara pra tá ganhando mais recompensas, mais brindes, mais prêmios aqui do Free Fire, tá? E também vai tá ganhando este token aqui, mano Seis desses tokens e cinco desse aqui, tá? Mas como é que funciona isso? Já a gente vai tá sabendo Vamos ver o que que tem mais aqui, ó Royale de Carnaval, né? Chegou Esse evento aqui, pra mim, tá bugado Pra mim, tá bugado Porque eu tento jogar ele, não ganhei nada Tá? Já joguei lá e gastei os diamantes Não deu nada O evento vai do dia 15 até o dia 19 de fevereiro Aqui também tá bugado o calendário Aqui tá mostrando mês 12, mas é do fevereiro É 02, alguém errou isso aqui lá na hora de Fazer esse banner, né? Mas tá, beleza, vamos lá Recarga cibermética Essa recarga tá muito da hora Aqui também é outra forma que você vai ganhar Aí esse ticket, esse ticket royale especial, tá? Dos namorados aqui Usado somente no royale cibernético Recarregando 300 diamantes Você vai tá ganhando aí os cinco desses bichinhos aqui, tá? Da hora, né? E além de também cinco vouchers da incubadora E seis no total, né? Porque se você recarregar 300, automaticamente você já pega um, né? Então você vai ficar com seis vouchers da incubadora, mano Muito da hora E se você tiver um pouquinho mais de grana Você recarrega aí mil diamantes E você tá ganhando a skin da grosa Revolta do grafiteiro Muito bonita essa grosa Quem sabe até o final desse término aqui Dessa promoção aqui Até o dia 18, no caso aí É, dia 18, se eu não me engano Vai cair numa terça-feira Eu vou tentar ver se consigo recarregar mais até terça-feira Porque eu também tô fazendo sorteios Nas minhas lives no canal secundário O canal secundário, galera O canal das lives tá aí na descrição Me segue lá no app Booyah também, galera Também tô fazendo live por lá, tá? E lá a gente vai tá Se a gente ganhar código A gente vai tá sorteando aí Pra quem tiver na live, tá? Então segue lá Vamos lá Então vamos mais pra frente aqui, ó Caixa do Mistério, né? Essa aqui, mano A única skin que eu consegui ganhar Foi essa aqui Tá? Já gastei lá mais de mil diamantes Então parei Não vou mais tentar lá Talvez eu tente Talvez não Mas eu acho que é bem possível que não Porque até Porque essa aqui eu já tenho Essa aqui eu não tenho Se não me engano Acho que eu tenho ela no cubo Mas acho que eu não abri ela Não sei O que me interessaria ganhar Seriam essas duas aqui, mano Mas não consegui nenhuma E eu acho que não vai vir tão fácil assim Beleza? Mas comenta aí Se você ganhou uma dessas duas aí Beleza? Vamos ver mais pra frente Que não tem mais nada Então vamos lá no evento Agora pra gente ver aqui, ó O calendário de carnaval Então de hoje Até o dia 21 Você vai tá fazendo login, né? E ganhando isso aqui E também vai tá jogando com a máscara Pra você tá ganhando isso aqui Só que ainda não abriu Essa parte aqui No momento da gravação desse vídeo Eu tô gravando É meia-noite e vinte Tá? Então ainda não caiu ainda Os eventos Pra você fazer isso aqui Mas a máscara de login Já tá aqui, ó Coletar Então já vou coletar aqui a minha máscara Olha aí que da hora, velho Essa máscara é a mesma Que já veio aqui no No evento aqui uma vez Ela veio, né? E depois conforme você for fazendo login aqui, ó O evento de login Duração de cinco dias E só no último dia Que você vai ganhar aí O royale dos dias dos namorados O royale dos namorados, tá? E também Três safiras, né? Então no total de logins Você vai tá ganhando aí, ó Cinco, seis Safiras Nossa, que trava-língua bonito Tenta falar rapidinho aí, galera Seis safiras É o trava-língua, hein? Bacana, hein? Vamos lá E também vai ter aqui o login Com quatro dias Você vai tá ganhando aí A caixa de armas de carnaval Tá? Dez caixas, mano É a chance de você conseguir Pegar esse skin permanente, hein? Garena facilitando aí, ó E o paraquedas também Participa do carnaval, mano Esse aqui são os eventos de login Que você vai tá ganhando Ah, e também tem essa aqui Caixa cabelos de carnaval Você vai ganhar cinco delas, beleza? E o evento de as missões Ainda não abriu Vai abrir aqui Ou aqui, mano Eu não sei onde é que vai abrir As missões pra você fazer Utilizando, é... É, utilizando essa máscara, tá? E no dia 19 Até o dia 27 Eu já falei no vídeo passado Que vai ter o modo salto explosivo de volta E você vai tá aí conseguindo Mais 54 desses bichinhos Então 54 com 6 aqui Já vai pra 60, mano 60 trenzinho desse aqui, ó Da Safira Que vai ainda aparecer Pelo que que você vai poder trocar, né? Porque o evento de troca dela Vai ser aqui, ó De 19 a 28 Mas aqui já tem um spoilerzinho aqui, ó Do que que você vai trocar Então vai ter 60 dessas Safiras E a chance de você pegar Um cartão level 8 aqui, ó Tá vendo? A máscara definitiva As duas máscaras aqui Esse avatar E mais 5 Ticket royale Dos namorados, mano Eu acho que compensa mais O cartão level 8, hein, galera? Então junta tudo Não troca por nada Provavelmente vai ter Alguns outros prêmios em barrela Pra você trocar por essas Safiras É bom você ir juntando Pra você trocar aqui, ó Pelo cartão level 8, né? E no dia 22 Até o dia 27 Você vai tá jogando E ganhando aí, ó 100 fragmentos de cubo Cara, é a chance de você ter O seu cubo mágico E trocar pelas skins Eu já tenho aqui o cubo Deixa eu mostrar aqui O fragmento de cubo Cadê aqui? Outros Eu tenho 65, mano Então eu vou ficar com 165 Vai ser a chance de trocar, né? Deixa eu já equipar a máscara aqui Já vou fazer algumas partidas Daqui a pouco já Com essa máscara aqui Pra gente ver O que que a gente pode Tá ganhando aí É, quer dizer Pra gente ver o que que tá ganhando Não vai tá Já tá aqui, né, mano Jogar e pegar isso aqui, né, mano? Muito me interessa isso aqui, ó Que eu vou tentar Pegar essa skin maneira ali Do Sorte Royale, velho Que tá muito bonita Essa, principalmente Essa do Crush aqui, mano Mano, confessa pra mim Comenta aí, comenta aí Deixa eu abrir de novo aqui Cadê aqui o Royale? Comenta aí Não parece o Crush lá O Crush é Fox? Não parece o Crush lá do Da, da Loud? Mano, tá muito parecido, cara Tu é louco Comenta aí, galera Beleza? Então, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se tiver mais novidade Daqui pra 4 horas da manhã Eu gravo um segundo vídeo Trazendo aí mais novidades E tal pra vocês, beleza? Se vocês quiserem ver também O que tá rolando Nos outros servidores, mano Comenta aí Pede aí Que eu vou entrar Nos outros servidores Ainda tem as outras contas Lá nos outros servidores Servidor da Latam, mano Tá muito top Eu entrei hoje Joguei lá Lá também tem um evento Bem parecido com o nosso Tá? Mas eu não parei de trazer Porque tipo assim, mano Outro servidor Não condiz aqui com o nosso, né? Mas é isso aí, galera Lembrando Passa lá no canal do Júlio O canal do Snatch, beleza? Passa lá Deixa um likezinho No último vídeo dele também, beleza? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Eu sou Marcela Pontes Agradecer de coração A todo mundo que tá comentando Nos vídeos aí Deixando o like Assistindo o vídeo até o final Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Se inscreve no canal secundário E me segue no app Booyah Links na descrição aí Pra você tá concorrendo aí A ganhar skin de caixas de arma E quem sabe até o Alok, né? Então vai lá, galera É isso aí Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Fui